O seguinte, um é o monstro, os outros são as vítimas. As vítimas tem que fazer o que? O monstro tem que fazer o que? Matar, pegar o corpo do cara, botar numa espécie de... Não é? Um pedestal de um gancho e ficar mais ou menos tomando conta pra que aquele corpo ali do cara seja abduzido por uma força superior aí. Vem uma... Tipo, faz uma oferendinha com aquele corpo ali. E os outros, as vítimas, o que que eles tem que fazer? As vítimas tem que ligar uns motores que tem pelo cenário pra abrir a porta pra poder fugir. Só que esses motores, vocês vão ver durante a jogatina que você liga ele e tem uma espécie de quick time event durante o... É, aquele que você tem que apertar na hora certa. Se você errar, mano, já era. O monstro tem algumas habilidades e as vítimas tem algumas habilidades também que vão liberando no decorrer do avanço aí do jogo. Vamo lá, Lopião. Alguém nasceu comigo aqui. Não sei se é você ou eu mate. Porra, Duda. Que foi, que foi, que foi? Ele mutou? Ai... Não, ele tá aí. Não, ele tá aí. É o Lopião. Caralho, Duda. Duda, 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 Duda. Ó o coraçãozinho disparado. Olha o Pikachu ali, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó o Pikachu ali, cara. Ó o Pikachu ali, cara. Aí a gente pega aqui o corpo dele, ó. Aí a gente tá vendo? Não, pega meu corpo não. Ele é malvado. Ó, ó, ó. Ele já morreu, Lopião. Ó. Ué, eu dou a zapada de encontrar a porra do... Lopião, a gente tá no meu... Vem, né? Ó, ele tá tentando fugir. Tá tentando fugir. Eu tenho que ser rápido. Aí eu vou pendurar ele aqui, ó. Só que o que acontece? Os amiguinhos vão ter que agora tentar recuperar ele aqui. Salvar ele aqui. Caralho, que maldade, velho. Aí o que acontece? O Lampião tá aqui, gente. Vocês estão vendo que ele tá pendurado aqui, ó. Se ele ficar se mexendo... Ele vai perdendo mais energia mais rápido. Entendeu? O que acontece é que ele vai ser abduzido mais rápido. Não, fica, fica paradinho, mais não. Calma aí. Ele tá... Ai, meu Deus, eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado. Não vou, não vou. Mas ele tá por aí. Ele vai tá... Ele tá por aqui, mais não. Não sei. Ele tá desconfiado. Ele deve tá perto, por aqui. Safado, ele deve tá de longe, vendo. Mas dá uma atenção aqui como monstro, como tudo nessa porra desse jogo, velho. Só que no estrogue aqui, mais não. Pensa como os monstros, caralho. Pensa como o sobrevivente. Salveu, Lopião. Vamos para, Lopião. Salveu, cara. O cara caiu na minha vadiga. Só vê, só vê, só vê. Vai embora que ele tá indo aí. Vai embora que ele tá indo aí. Hello, my friend. Porra. Caiu de novo, Lopião. Ele me derrubou no chão e foi atrás de vocês, viu? Lopião se arrastando pelo chão. Cadê o Lopião, velho? Mano, Lopião, se esconde, Lopes. Caralho, mano. Eu perdi ele. Me fodeu. Mano, me fodi mesmo, velho. Não tô achando ele. Esse mapa aqui não funciona. Eu não entendo, mano. Assou. Assou, bebê. Eu acho que entendi o que ele faz. Esse jogo eu sempre me fodo, velho. Eu nunca jogo direito esse jogo. Eu sempre tô fego. Eu sempre tô imbóide. E eu me teleportando pintamente aqui. Valeu, Lopião, Lopião, ó. Tava com pouco life. Já virou, já virou, já. Já virei das... Oferenda já. Então agora tem que pegar dois. Tem que pegar o mapa e tem que pegar o marginal. Ih, só falta um. Vai dar puta! Caralho, ele tá lagado. Eu não sei de onde ele tá vindo. Sou lixo. Caralho. Corre, mano. Eu vou me foder. Eu vou me foder. Eu vou me portando igual a três. Ai, perdi de rastro. Quem é aquele cara ali? Eu sou nada. Vai no bem. Vai, vai. Que pariu? Quem é esse, mano? Não sou eu. Não sou eu. Não. Não. Não é que mentira. Eu tinha passado. Eu tinha passado. Tinha não. Vem aqui, vem. Eu tô lagado. Vamos ver o negócio. Vamos ver o negócio. Será que o map vai salvar o marginal? Ou vai fugir e ser um covarde? Será que não? Pode falar, mano. O problema é que o map agora, ó. Ele vai ter que ou vir aqui ou te salvar, velho. E eu já sei onde é que ele tá. Eu já falo no microfone. Ô, o bicho já vai me pegar, mano. Olha a puta. Vai embora, map. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vou fugir, pelo menos. Vai embora. Não quero te ver aqui de novo. Agora vamos ver. Acho que já acabou já, mano. O marginal já virou oferenda. Olha lá, o marginal já virou oferenda, galera. Virou oferendinha, ó. Ó. Olha lá, vindo buscar ele, ó. Valeu, marginal. Pelo menos a gente ganhou, tá, bobo? Ganhou nada. Ganhado? Violência brutal. Vitória brutal. Olha aqui, ó. O resultado da partida. Vitória brutal. Vai errado isso aí. É que o jogo é meu. Ele bota a pontuação pra me satisfazer. Pra me deixar feliz e querer jogar mais, tá ligado? Olha só essa biscate aí, lourinha. Vamos, marginal. Sem correr, sem correr. Quem é que tá aqui comigo aqui, ó? É, não sou eu, não. Caraway, aqui. Lampião, pega o caraway, eu deixo. Não sei de nada. Deixa em paz, Lampião. Ai, merda. Olha esse bait, safado. Lampião, me deixa em paz, por favor. Sai daqui, Lampião. Ai, 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 ai. Se usar motorzinho dois ou três juntos, ele repara rapidinho. É, mas ninguém pode errar, né? Ah, não pode errar, não. É nóis. Porra, peguei. Puta que pariu, mano. O cara errou. Você errou, mano. Ai, 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 ai. Vai pra daí, vai pra daí, moleque. Caralho, esses batimentos cardíacos que fizeram de uma puta. Valeu. Valeu, Lampião. Ai, caralho. Olha o cozinho como é que tá agora, mano. Meu Deus do céu, tá? O meu deve tá cheirando na pilha, vai. Rapaz do céu, faz daí. Sai daí, Lampião. Sai, Lampião. Eu tô vendo essa zoeira aí. Ai, meu Deus. Eu tô com o cu da mão, velho. Você não tá ligado. Ai, caralho, filho da puta. Que susto, mano. Caralho, Lampião, filho da puta. Oi, Pipichu. Valeu. Caralho. Vocês são muito... Troca, velho. É sério mesmo, Pipichu. É sério mesmo. Tu tá falando sério, Pipichu. Olha esses peixes safados, velho. Nossa, Marginal. Ainda bem que tu passou aí, velho. Caralho. Ai. Não vai pra cá, não. Não, sai daí, Marginal. Sai daí, Marginal. Sai daí. Ele tá aqui, mano. Não sei, mano. Vai porque você fica trazendo ele pra mim, pô. Não, não sou não, velho. Alguém trouxe ele pra mim toda vez, velho. Corre daí, nego. Corre daí. Vaza. Já vazei, já vazei. Vaza daí, velho. Ai, que susto, mano. Pode mais, Marginal. Ai, meu Deus, não quero, senhor. Onde é que tá essa porra, essa saída, mano? Pelo amor de Deus. Ele já vazou. Eu coloco a outra fé. Coloco a lápis. Eu vou salvar você, Duda. Pode deixar comigo, querido. Fica balançando. Dourinha, você vai morrer. Desculpa. Puta que pariu, velho. Foi bom te conhecer. Olha aí. Mas eu não vou sair daqui. Isso não adianta, não. Você não vai pegar, você não vai deixar eu pegar ele, pô. Você acha que eu vou garantir o meu ventinho aqui, ó? Você acha? Você se canta de fora. Vaza, Marginal. Vaza você e o map. Vocês não precisam ficar correndo. Eu nunca abandonaria o amigo. Eu nunca abandonaria o amigo. Você acha que eu não vou matar o... Olha, o gancho tá no meu ombro, mano. Ele colocou mal, o gancho. O gancho tá no meu ombro, o gancho tá no meu ombro, o gancho tá no meu ombro. Quando ele deu as costas ali, alguém chegou perto pra distrair. Eu acho que era o Marginal que chegou perto. Ele quando virou ali, eu falei, valeu, falou. Você é muito cagado, velho. Esse bagulho nunca funciona. De chão, do gancho. Mano, eu não sei como ela funcionou, mano. Olha lá, nós quatro aí. Valeu. É o monte. Filha da mãe. Aí, galera. É, lá, pião. É, lá, só foi só lê, lá, pião.